Vamos, bota! Compre e ver, né? Vem um pouquinho. Fazinho? Uma. Bora! Ele conta rápido, né? Hoje a gente vai mostrar pra vocês um treino pra você ter um ombro como esse aqui, enorme. Muita gente não dá importância pro treino de ombro e acaba dando essa desproporção no palco. E pra nós atletas isso faz muita diferença, faz aquele V que nós atletas precisamos. Galera, tomei aqui o Vence. Mr. Vence, pra quem não sabe, ele não tem estimulantes, né? Ele não tem cafeína. Pra você que é sensível à cafeína, né? Porque te gera algum desconforto, te recomendo o Mr. Vence. Ele é um potente vootrópico também, porque ele aumenta o teu foco durante o treino, ele aumenta a vascularização, aumenta a sua força, vai melhorar o teu desempenho sem necessitar da cafeína. Então hoje eu optei por ele pra treinar com o Lucas. E o Lucas foi de Venom. Eu já preferi o Venom hoje, porque eu vou treinar com o Matheus aqui, Classic Pro, eu sei que ele vai botar pra moer no treino. O Venom já possui cafeína, mas ele também ajuda na recuperação, na força, na potencialização do treino. Mas hoje, como eu vou treinar com o Matheus, eu já tomei os dois pré-treino, que o treino vai ser pauleiro aqui. Tô até pensando, acho que eu tenho que tomar um Venom também pra poder acompanhar, cara. Então vai fazer feio. Primeiro exercício, a gente veio aqui pro desenvolvimento, que vai trabalhar a região frontal, que vai ativar essa região. Geralmente a galera tem um espacinho, um buraquinho aqui na região entre o peitoral e o ombro. No Lucas a gente já vai poder perceber que ele já não tem essa boneteira, entendeu? Quer dizer que tá treinando bem. O ombro ele tem em três partes, né? Frontal, lateral e posterior. E hoje a gente tá começando pelo frontal, ainda a gente tá aquecendo, então começando a progredir a carga. Por quê? O ombro, a articulação dele é muito importante, porque se a gente não aquecer ele direito, é facilmente de machucar, de lesionar. Pra você que vai iniciar qualquer tipo de treino de superior, é sempre bom dar uma ativadinha no deltóide. Muita gente faz a rotação externa e interna pra ativar o manguito rotador, que é essencial também pra proteger a articulação do seu ombro. Falei que queria fazer o treino com o Pró, mas o Pró já chegou aqui, ó. Sabe brincar não, aí tem tinhas de cada lado. Mais uma, bora? Bora? Coloque uma carga que você consiga trabalhar pra fazer entre 8 a 12 movimentos, entendeu? Não é porque a gente tá colocando 80 que você vai ter que colocar 80 a cada lado, fazer tudo torto e tal. Não. Mantenha uma carga que você consiga executar bem, isso que vai fazer você progredir. A má execução do exercício pode reduzir a hipertrofia até porque você não tá executando bem, você não tem domínio sobre a carga e você pode machucar. Mais uma, bora? Vai? Fazer um frontal no cabo agora pra gente mudar a dinâmica do exercício. Vai continuar trabalhando o frontal, porém a gente vai usar o cabo pra manter uma tensão a todo momento, entendeu? Então, é um estímulo diferente que faz a gente desenvolver mais essa região. Pamp V, né? Vem um pouquinho. Então, essa flexão que ele faz no braço, ele consegue tirar o bíceps de atividade e manter só no deltóide. A gente acabou de fazer aqui com o Lucas, um resto em pause. Aumentamos a carga pra ele fazer de 10 a 12, ele falhou na décima, deu 5 segundos de intervalo pra ele fazer mais 10 repetições. Por quê? Porque a gente consegue aumentar o tempo de trabalho dele com uma carga maior. Ao invés da gente parar pra poder descansar e fazer mais uma série, a gente conseguiu dobrar o número de repetições na mesma série. Então, isso aumenta ainda mais a sinalização de hipertrofia pra ele. Vai. Passar pros outros é mais fácil, hein? Fazer é mais difícil. Mas é uma técnica muito boa pra quem quer aumentar o estímulo, a sinalização. Faça essa técnica. Rest in pause, uma técnica usada há muito, muito tempo. Já é muito antiga. Tem décadas aí já. Porém, não é muito utilizada. Tem alguns treinadores que estão postando, estão falando mais sobre. Pra que você não precise fazer mais uma série ou perder uma série porque você aumentou a carga e ainda não foi o suficiente pra você chegar numa série de trabalho ou chegar na falha, faça um rest in pause e vai melhorar a sua performance. Agora a gente vai fazer a elevação lateral na máquina, procurando trabalhar a porção medial do ombro. A gente preferiu aqui pelo exercício na máquina, que a gente consegue ter uma estabilidade melhor e fazer os picos de pontação conforme o exercício. Faz um apoio de men's aí. Você viu o aspecto do frontal como tem que ser bem trabalhado com o lateral? Porque aqui ele faz expandir um pouco mais, fazendo esse aspecto da cintura mais fina e aí vem alargando o lateral. Vamos fazer a última série aqui. A gente vai aumentar a carga e fazer um cluster set. A gente vai fazer quatro blocos de quatro repetições entre os blocos com descanso de 10 a 15 segundos. Um, dois, três, quatro, dez. Um, dois, três, quatro. Bora, two blocks. Um, dois, bora. Três, quatro. Cluster nada mais é uma técnica que a gente chama assim, para poder aumentar o volume de repetições. A carga está bem mais pesada, então a gente não conseguiria fazer 15, 20 repetições. Então a gente diminui o número e separa ela em blocos, para que a gente consiga fazer com a mesma carga esse volume de repetições, entendeu? E assim você vai conseguir sinalizar mais hipertrofia também. É um estímulo diferente, mas é muito bacana. Sugiro que vocês façam em máquina, porque fazendo livre é muito complicado. Exige muito da articulação, dependendo do exercício. Mas se for fazendo um leg press, uma cadeira extensora, uma elevação lateral que é na máquina, pô, é muito válido. Ele conta rápido, né? Parece que a minha contagem demorou mais. A ideia é fazer um bisete agora. É bom fazer uma elevação lateral em pé e sentada também, porém a gente vai fazer com pico de contração na sentada. Então, elevação lateral de 10 a 12 repetições em pé, aí para mudar o estímulo, sentado com pico de contração em cima, para a gente mudar um pouco a forma do movimento. O movimento, sim, o estímulo que a gente vai fazer nesses dois exercícios. Pode parecer a mesma coisa, mas a angulação da máquina e o pico de contração vai gerar novos estímulos para ele. Ah, Lucas, tá leve pra caralho, véi. Sai fora. Não, tá leve, o cara meteu um migué aqui, véi. Eu falei que tava leve. Porra, na primeira você colocou... Foi com muita força, eu falei que caralho. Pelo último exercício, a gente fez aquele bisete para ombro, já pegou muito. Agora a gente vai vir para o posterior, a gente vai vir para o voador, né? Voador inverso ou crucifixo invertido na máquina, para pegar somente o posterior. E ela já tem uma angulação bacana. Aqui, ó, nessa pegada, sua mão fica um pouco inclinada, né? E assim você consegue favorecer mais a pegar a porção posterior do ombro. Tem muita gente que joga, pega muito trapézio, né? Então, aqui a gente vai fazer para pegar somente o posterior. Dá para ver nitidamente quanta pegada já faz diferença, ó. Trabalhando bastante a parte posterior aqui do Matheus. Ótimo exercício para quem quer crescer essa parte aqui do posterior. Aqui dá para ver bem a divisão das porções do ombro. Frontal, lateral, posterior. Pega bastante. Mas tem que ficar aqui, ó, no quadril que o Matheus joga um pouquinho para trás. E deixa o peito totalmente apoiado. Isso faz com que ele não utilize aquela famosa roubada. Jogando a carga para trás. E não forçando somente o posterior. Estava nem fazendo cócegas ali. Estava enrolando, né? Nem dando risada. Está quase zerando a máquina e faz 15 repetições. Chefe, foda. Último exercício. A gente achou essa máquina aqui para posterior de ombro. A gente fica totalmente, entre aspas, suspenso, né? Porque não tem nenhuma trava para você travar a perna, nem nada. Fica totalmente deitado. E faz como se fosse um crucifixo invertido também. O legal daqui é que a gente consegue isolar bem o posterior de ombro. Voador inverso. Até no cabo a gente tem uma ativação maior do trapézio. Porque a maioria das pessoas tenta elevar um pouco o ombro para poder fazer o crucifixo. Aí acaba atingindo um pouco o trapézio. Aqui a gente consegue isolar totalmente. Para você que vai ver que não tem nenhuma atividade do trapézio nesse exercício. Somente o posterior. O trapézio é que o Lucas é enorme, né? Não tem como. Mas tem uma ativação menor do trapézio aqui. Como o peito dele é muito grande também. Aí quando ele vai voltar ele tem que retrair muito o ombro para poder voltar. Daí faz esse movimento gangorra. Aí pega um pouco do trapézio. Mas geralmente não vai pegar. É que o bicho é uma aberração, né? Então... Lembra daquele treinão lá que a gente fez com o Yohan? Com o Yohan de peitoral. Se você não assistiu esse vídeo, ó... Tá aqui no canal, aqui do lado. É só você acessar. Tem um treino matador com o Yohan de peitoral. Várias dicas bacanas e umas técnicas muito doidas que só o Yohan tem. Corre lá e assiste.